Vamos pra cozinha agora, a gente vai falar sobre essa questão do excesso de sal que tá presente na nossa alimentação. E aí, eu tô recebendo a Bruna Alves, que é nutricionista. Tudo bem? Tudo bom, linda? Tudo jóia? Bem-vinda de novo. Obrigada. Olha que assunto importante, estamos falando desse combate, né? Sobre o Dia Nacional de Combate à Pressão Arterial, que é amanhã, com uma doença crônica, silenciosa, afeta 30% da população, como a gente já viu, né? Super sério esse assunto. Aí, a gente bate direto na alimentação, que tá diretamente ligada. Que é o principal, né? Exato. Que tá mais ligado com o aumento da hipertensão. Então, aqui a gente, resumindo um pouquinho que o doutor já tava explicando, onde a gente mais consome sódio é nos alimentos. E é onde a gente tem que prestar mais atenção, porque as pessoas acham que o sal que ela adicionou ali na comida é só aquilo. Só que tem muitos alimentos que tem o sal, o sódio escondido. Pois é, ela fala, mas eu coloco um pouquinho de sal na comida, quando eu faço, quando eu cozinho. Mas e aí? Aqueles pacotinhos que a gente abre todos os dias, aquele sal é que é o problema. Vamos começar entendendo qual é a quantidade segura de sal pra ser consumida por dia. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente consuma 5 gramas de sal por dia, que é aquele sachezinho que a gente encontra no restaurante. É um único daquele. Aquele tem 5 gramas? Aquele tem 5 gramas. É o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. É a quantidade de alguma dessas colheres aqui? Passa um pouquinho. Tem alguns alimentos que a gente conhece como industrializados, que se a gente consumir uma quantidade muito exagerada no dia, pode passar. O que acontece? Normalmente a pessoa não vai ficar sem comer durante o dia. Então ela acaba consumindo 2 até 3. Quando vai ver, ultrapassou a quantidade de sódio necessário do dia. 5 gramas. Tô chocada. É muito pouquinho mesmo. Seria uma pitada? Seria um pouquinho. É como se fosse uma colherzinha de café. Sei lá, só que? Pouquinho. Isso, é bem pouquinho. O que vem dentro do sachê seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Isso é o que a gente pode comer no dia de sal. No dia. Sim. Seria o que a Organização Mundial da Saúde recomenda pra nossa saúde. Crianças até 2 anos, é recomendado não fazer o consumo de sódio e nem de açúcar, porque é os primeiros mil dias de vida delas. É o mais importante. E logo depois, é bem pouquinho. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho também. Ai, mas essa comida do neném tá sem gosto. Gosto, isso. Não precisa de sal. Então quer dizer que o brasileiro consome... Muito mais, muito mais e sem perceber, porque a maioria tá escondido nos alimentos. Tá. Bom, vamos então, antes de mais nada, antes de falar dos alimentos, eu quero entender... Não, vamos começar pelos alimentos, já que a gente tá falando sobre isso, vai. Industrializados são complicadíssimos, né, gente? Eles são os principais que tem. Agora, tem até aquela tarja preta na embalagem. Mudou isso, mudou. Você acha que isso vai trazer mais consciência pras pessoas? Olha, eu acredito que sim, porque se você olhar uma embalagem, vem lá, é rico em sódio, eu acho que vai te chamar atenção pra você consumir cada vez menos, ou pelo menos consumir pouquinho daquele alimento. Na nutrição, a gente não trabalha com a ideia de que nada pode. Só que tudo tem que ser equilibrado. Então você não pode comer industrializado o dia inteiro. Tem que ter o consumo dos produtos in natura. Tá bom. É importante pra ter esse equilíbrio. Então daqui a pouquinho a gente fala dos tipos de sal, tá bom, gente? Mas antes, vamos focar nesses vilões do supermercado. Começando pelas bolachas recheadas, ou biscoitos recheados, dependendo do lugar do país que tá assistindo, vai preferir falar biscoito. Qual é a equivalência de sal que a gente encontra nesses produtos? Normalmente as pessoas não vão comer quatro unidades, né? Vai o pacote inteiro, muitas vezes. Vai o pacote inteiro. Então a gente encontra ali cerca de 112 miligramas de sódio presente ali. No pacote. Só que o que pode acontecer? A pessoa vai consumir esse pacote e depois ela vai e consome um macarrão instantâneo. Ahn. Vai somando. A somatória do consumo de sódio do dia só vai somando. 112 miligramas. 11 miligramas. Isso. Aí quando a gente vem pra outro produto, a gente aqui já tem quase, ó, 1522 miligramas. Ahn. E isso só vai somando durante o dia. Daqui a pouco quando você vai ver, 2 gramas. Daqui a pouco você vai ver 3 gramas. Daqui a pouco 5. Chegou na recomendação diária que a gente precisaria. Entendi, entendi. Então um pacote de bolacha recheada, 112 miligramas. Isso. Em média, né? Em média. Porque imagino que... Cada marca tem uma variação. Tá. Não são todas que são essa quantidade. Cada marca pode colocar mais ou menos. Porque o sal, ele é um conservante, né? Então as indústrias podem colocar nessa embalagem menos, nesse sabor mais. Então vai variar. Mas em média é isso. Tá. Que seria equivalente a essa quantidade que tá aqui, ó. Essa colherzinha. Vamos falar do macarrão instantâneo, então? Vamos falar do macarrão instantâneo. Porque ele realmente é um... Como é muito barato, muito prático de fazer, caiu no gosto, né? Das pessoas. Caiu no gosto, sim. E tá muito presente também na alimentação, assim. Ah, é rápido, né? Vou fazer porque é prático ali. Almoço e jantar. Quando você vai ver, ó, a quantidade que tem de sódio dele é equivalente a essas duas colherzinhas aqui. Essas duas colheres aqui? Essas duas junto com o tempero. Você vai colocar o macarrão pra fazer, colocou o tempero, dá essas duas colherzinhas de sal aqui. Gente, e se tirar o tempero? Pode ser que diminua um pouco. Vai diminuir um pouco. O tempero que seria que tem mais mesmo, tá? Mas ainda vai continuar uma quantidade alta pelo volume de comida. É pouca comida pra um volume muito grande de sódio. Entendi. Quer dizer, muito mais negócio, então, ao invés de comprar isso... Comprar o macarrão normal. É. Tem tanto macarrão que em três minutos tá pronto também. Tá prontinho, sim. Aquele bem fininho, né? Sim. Cabelinho de anjo. Tá perfeito e quase não tem sódio na composição. E muito mais saudável. Muito mais saudável. Não tem nem comparação, né? Exatamente. Porque isso aqui também é frito, né? É, ele já é bem pré-pronto, praticamente. Ele já é, é. É, todo pré-pronto, exatamente. É, complicado, gente. Muito complicado. Risca o macarrão instantâneo da alimentação, é melhor. Isso mesmo. Aí a gente tem aqui a lasanha. Os alimentos congelados de uma forma geral. Os ultras congelados têm muito sódio na composição. Porque grande maioria tem que ficar uma durabilidade muito grande ali. Realmente congelando. Então a indústria normalmente vai e coloca bastante conservante. E esse conservante é o sódio. Igual essa embalagem aqui, ela dá equivalente a essas três colherzinhas aqui de sódio. Num pacotinho desse, que é uma porção individual. Individual. Né, uma pessoa vai comer isso aqui sozinha, com certeza, porque não é grande. Não. Três colheres de chá. Três colheres de chá, exatamente. É que se você for fazer a somatória, vai dar um número bem grande. Aí você não vai comer só isso. Pode ser que você come isso no almoço e na janta. É o que acontece, consumiu muito sódio durante o dia. Meu Deus, estourou a banca. Estourou a banca, é isso mesmo. E o pão francês? Ah, não me fala isso, vai. Não, o pão francês... Deixa eu comer pão. Eu sempre pontuo, ele é liado. Olha o pouquinho de sódio que ele tem. Que bom, que bom. Nessa composição. Ele é aliado. Fiquei feliz agora. Exatamente. O que consegue ficar sem pãozinho? É uma delícia. O pão francês é um alimento muito aliado, porque ele é um produto basicamente natural. Ele não é um produto que tem muito conservante e muita coisa. Claro que é aquilo que a gente sempre comenta, né? Quantidade. Se você for comer o dia inteiro o pão francês, não vai ser certo. Mas a quantidade equivalente no pão francês é essa colherzinha aqui. Um no café da manhã tá tranquilo. Um até no café da manhã, um no café da tarde, tá super tranquilo. E aí essa é a quantidade de sal em um pãozinho? Em um pãozinho, exatamente. Uma pitadinha. Uma pitadinha. É a pitadinha que a gente ali consome através do pão. Muito bom. Ah, e a gente tem aqui, esses aqui são vilões também, hein? Esses são vilões. Peito de peru, presunto. A maioria das pessoas acham que é super saudável. Imagina o salame, o trem é salgado, que é uma beleza. Exato. Tem muitos daqueles, peperoni também. Tem que tomar muito cuidado. O peito de peru, a maioria das pessoas acham que é saudável. É. Mas na verdade ele também é um embutido igual o presunto. E aí as pessoas põem lá no café da manhã, põem no lanche da tarde, aí quer fazer uma preparação à noite. É quando você vai ver a quantidade, três fatias a gente tem equivalente a 700 miligramas de sódio. Nossa, um montão. Não é tão espontoso assim, mas é que nem eu falo, sempre tem que pensar no dia inteiro. Você nunca pode pensar em uma alimentação específica. Se você vai consumir ali seis fatias no dia, daqui a pouco você já consome quase uma grama. Quer dizer, 700 miligramas, quase uma grama. Exatamente. Quase um quinto do que você pode consumir no dia. Você pode consumir, exatamente. Com três fatias. E a coisa mais fácil é passar, pegar uma fatia e sair comendo. É. Fora que vai no pão. É, então, ainda mais porque as pessoas acham que é super saudável. Isso, lanchinho saudável. Ai, tô feliz que o pãozinho foi inocentado. O pãozinho é tranquilo. Deixa ele. Um outro que eu acho que você vai achar também que todo mundo, né, põe como vilão, mas é os refrigerantes zero. Ah, porque é zero? Porque é zero. O que acontece? O refrigerante normal, ele tem açúcar na sua composição e com isso as indústrias fazem o sódio ficar equilibrado. Então, dependendo das marcas, o refrigerante zero vai variar a quantidade de sódio. Mas o refrigerante normal, ele tem mais sódio do que o refrigerante zero. Ah, é? Justamente pra equilibrar pela quantidade de açúcar que tem. Exatamente. Então, se fosse o normal aqui, ele não estaria inocentado. O zero tá? Não. Nesse aspecto, né? Nesse aspecto, porque o refrigerante nunca vai ser saudável, né? Mas, assim, o equilíbrio. O equilíbrio nutricional é a parte mais importante. Mas muita gente fala, ah, mas é zero, mas tem sódio. Mas tem isso aqui de sódio. Só isso? Pouquinho assim, deixa eu mostrar aqui, ó. 30 miligramas, tem marcas que variam, tá? Ah, gente, tá tão difícil de pegar. Aqui, ó. Vem tutuquinho. Vem tutuquinho. Mas isso não significa que a gente vai abusar do refrigerante. Exatamente, né? Porque tem pouco sódio, né? Não vamos esquecer dos outros conservantes que tem na composição. Corantes, conservantes, um monte de coisa. Não rola aqui, né? Agora, tempero pronto. Menina, esse aqui tá. É. Montão, hein? Isso aqui o pessoal usa como? Arroz, feijão, carne. Quando vai ver uma montanha de sódio aí. Chocada. Sem contar que quando a pessoa coloca o tempero pronto no feijão, o que ela faz? Adiciona o sal. É, porque acha que o tempero pronto é só pra dar sabor. Só pra dar sabor. Que depois precisa pôr o sal. Exatamente. Então, quer dizer que aqui, em um pacotinho desse... Em um pacotinho desse. Tem um grama. Um grama de sódio. Um quinto do que a gente pode comer no dia. Imagina quem usa um desse em cada coisa que tá fazendo. Na salada. Um feijão, um no arroz. Coloca por cima da pipoca. Eu já vi gente comendo. Mas manda a pipoca. Na salada. Muita gente, aqueles de ervas, pronto, coloca na salada. Quando você vai ver, você consumiu cinco gramas ali só no almoço. Então, tem que ter muita atenção. Os temperos prontos é aquela mesma ideia. Ai, mas eu não gosto. Os temperos naturais sempre vão ser os melhores. É natural. Já vem a palavra, né? É. Natural. Então, isso aqui tem que ter muita atenção. Por isso que a gente sempre fala, né? Descascar mais e abrir menos pacotinhos. Exatamente. Aqui, no caso, é mais um pacotinho que a gente abriria. Em vez de descascar uma cebola, fica um alho. Fica bem mais gostoso. Ah, e vamos conversar sobre os tipos de sal. Eu deixei montinho aqui, ó. A gente tem alguns tipos de sal no mercado disponíveis. E aí, é difícil a gente saber qual que é a melhor escolha, né? Qual que é a melhor. Vamos começar falando do sal tradicional, o sal branco que a gente está acostumado a refinar? Sim. O que acontece? A diferença, assim, basicamente do sal, é o processo deles que eles foram refinados, tá? Igual, eu estava até comentando com os amigos que o sal rosa é basicamente o que você vê. Ah, é do Himalaia. A maioria não é. Então, eu morro de medo disso. A gente paga caro nesse sal rosa. Exato. E eu estou sempre com a impressão de que eu estou levando um sal pintado de rosa para casa. Basicamente, basicamente. É muito difícil você encontrar realmente o sal do Himalaia. Imagina para o sal chegar aqui do Himalaia, gente, o preço que ele ia ser? Não, ia ser uma fortuna. E até chegar aqui ia passar por vários processos também. Só que aí, né, o nome chama atenção, a pessoa pensa que é mais saudável. E na verdade, ela só se enganou. Então, vamos supor que seja o sal do Himalaia, o rosa é maravilhoso, ele é bom? Sim, o sal, basicamente, a diferença é a que acontece. Aqui é o processo. Então, o sal rosa, ele foi menos processado do que o sal refinado. Então, assim, ele tem mais minerais, tá? Mas tem que usar pouco de qualquer forma. É aquela mesma história do açúcar, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal. São tudo açúcar. Se você usar muito, faz mal também. Exato. Mas deixa eu só entender. Então, tá fechado que o sal que a gente usa, o sal rosa, não é sal rosa do Himalaia. Sim, grande maioria. Mas então, quer dizer que a indústria coloca um corantezinho aqui e vende o sal comum como sal rosa? Depende da marca, viu? Não posso falar que são todos, mas grande maioria. Tem que ter muita atenção. É polêmico, eu sei. Como a gente é enganado, né? É polêmico, é polêmico, sim. Então, a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Pesquisar. Pesquisar muito. O que é interessante a gente entender dos sal, tá? Que o sal de cozinha, ele é muito importante pra nossa saúde. A gente não pode excretar o sal da nossa vida, porque ele tem iodo. E o iodo é presente na nossa saúde pra várias doenças. Pra evitar bócio, né? Pra evitar bócio. Então, assim, as pessoas acham, ah, vou eliminar o sal. Não, você tem que ter cautela na quantidade que você vai usar. Tá. Então, o que muda pra cada um aqui? O seu processo de refinamento. A gente tem também, além do sal normal, tradicional, refinado, que é normalmente iodado, como você falou isso. O sal rosa. Tem o sal marinho também. Tem o sal marinho. Tem alguma vantagem em usar o sal marinho? Pouca, porque ele tem um pouquinho mais de mineral que o sal mesmo de cozinha. Mas, assim, não é tão diferente do que o sal de cozinha. Hum, tá. Então, assim, não fecha a conta. Não vale a pena. Mas ele tem um pouquinho mais de mineral? Tem um pouquinho mais de mineral, porque ele foi menos processado. Pode ajudar, então. Pode ajudar. Ah, que interessante aqui, ó, dos sais que a gente tem aqui na bancada, o sal, é interessante até a gente ver isso, né, da quantidade de sódio, que é diferente da quantidade de gramas de sal, porque eu tava dando uma bugada ali, mas se eu só posso comer um pouquinho desse sal, a quantidade de sódio naquele pouquinho de sal é maior. É um pouquinho maior, sim. Então, a quantidade de sal que a gente pode comer é diferente da quantidade de sódio. Sim, porque cada sal vai ter um pouco de diferença de sódio dentro. Então, se são 5 gramas de sal que a gente pode comer no dia, quantos gramas de sódio a gente pode? Pode passar um pouco do sódio. Isso vai depender, porque, assim, por exemplo, o sal branco de cozinha, ele tem 400 miligramas, se eu não me engano, né? Então, pode ser que você consuma, fecha a conta ali do dia e dê, sei lá, um pouquinho mais do que 2 gramas de... Pode ser 5,20. Isso. 2 miligramas de sal, é isso? Pode dar. Pode ser que faça. 2 miligramas de sódio. Exatamente. Mas o sódio em si presente não é a questão de, tipo, ai, vai me fazer mal. É o exagero, entendeu? Tem que fechar a conta. Porque quanto mais somar dos produtos industrializados, mais o sal branco, aí vai acabar passando. E é legal, então, a gente ver essa equivalência. O sal refinado, 1 grama do sal refinado, 400 miligramas de sódio, porque a gente passou toda essa conta aqui em miligramas, né? Para o pessoal entender do que a gente está falando. Isso. Tem o sal light também, além do marinho. O sal light, ele tem um pouquinho menos de sódio na sua composição. Um pouquinho menos. O número exato agora eu vou lembrar. Eu tenho aqui, ó, ele é composto de 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Então, 1 grama do sal light tem 197 miligramas de sódio. Tem isso, ele tem menos. Ah, mas Bruna, aí eu uso a mais, eu posso usar 10 gramas desse sal? Não, porque você passou da recomendação diária. Ele vai salgar do mesmo jeito. Ele vai salgar do mesmo jeito. Acontece muito. Porque como esses sais aqui tem pouco sódio, a pessoa vai, vou pôr mais. Na hora que ela vai temperar, ela passou da quantidade que ela precisa. Entendi. E aí o sal rosa do Himalaya, cada grama do sal rosa tem 230 gramas de sódio, quer dizer, um pouquinho a mais do que o sal light. E o sal marinho, 1 grama de sal tem 420. Nossa! Que é bem parecido com o sal. Ele é mais do que sal comum. Eles são bem parecidos ali. O que muda é que ele tem mais mineral. Por isso que eu falei, não vale a pena. É. Quando você vai fazer a conta, o sal branco ali é só usar com a pautela. Tá bom. Olha que assunto importante, minha gente. Vamos prestar atenção na nossa alimentação. Vamos deixar os industrializados, ultraprocessados cada vez mais de lado. Cada vez menos. É um bem que a gente faz enorme. Se a pessoa tem filhos, então é um legado que vai deixar para essas crianças uma boa alimentação no futuro, né? É isso. E aí eu vou deixar para vocês o Instagram da Bruna, para você fazer contato com ela. Arroba Bruna e Alves Nutri. Arroba Bruna e Alves Nutri. Tá bom? Obrigada, lindeza. Boa semana, viu? Até para você também, viu? Muito bom.